Quantas vezes não aconteceu de você saber, categoricamente, tudo aquilo que você tinha que fazer, mas simplesmente você não fez. Deixou pra depois, deixou pra amanhã, foi fazendo outras coisas e simplesmente não fez aquilo mais uma vez. Esse é o momento em que a procrastinação chega na vida das pessoas. E, obviamente, isso é algo que na hora a gente pode até nem perceber tanto, mas no final do dia isso incomoda profundamente. Que sai, então, no final de uma semana, no final do mês, no final de mais um ano que você se comprometeu com uma série de iniciativas e não fez, talvez, nem metade delas. A gente precisa aprender a lidar com a procrastinação e entender o que acontece no nosso cérebro. Se isso é importante pra você, então, sem ter na curtida, porque hoje eu te mostro três caminhos que você pode implementar agora pra você minimizar o efeito da procrastinação no seu dia a dia. Então, vambora! Fala pessoal, André do Empower, Academia Cerebral, especialista em Neurociência e Comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E hoje nós falaremos aqui sobre um assunto que quase não incomoda as pessoas, não é? Essa tal procrastinação. Seguramente você sabe o quanto isso incomoda se você, de fato, vai deixando as coisas pra depois e depois olha a quantidade de coisas que você tem a fazer. E é simplesmente um volume que você sabe que já não dá mais pra dar conta porque as coisas simplesmente se acumularam. E se isso é importante pra você entender como o seu cérebro funciona, então não deixa de se inscrever aqui no canal, porque não só sobre procrastinação, mas também sobre foco, ansiedade, qualquer padrão cerebral, a gente pode sim ter muito mais gestão. Em última instância, gestão de nós mesmos. Então, se isso é importante pra você, não deixa de marcar aqui pra você se inscrever nesse canal e também leva essa mensagem pra mais pessoas, clicando no like pro YouTube entender que essa mensagem é significativa pra outras pessoas. Então vamos lá falar sobre essa tal procrastinação, como a gente pode reduzir drasticamente o efeito dela no nosso dia a dia. Mas antes de mais nada, é importante que a gente entenda o que é a procrastinação. Ela é uma origem? Ela é uma consequência? Ela é uma causa? Ela é uma doença? Ela é um hábito? O que é essa tal procrastinação? E de uma forma muito direta e muito sucinta, a procrastinação é muito mais simples do que qualquer definição. Ela é simplesmente o ato de deixar pra depois aquilo que você sabe que você tinha que fazer agora. E por que isso acontece? Basicamente aqui. Então já entra a primeira recomendação, a primeira conduta que eu te sugiro que você faça. O grande ponto que a gente faz de forma errônea é, eu tenho algo a fazer, mas isso não me dá prazer. Eu não estou com vontade de fazer isso. Eu tenho um relatório a fazer. Poxa, que coisa chata. Quer saber? Eu vou antes só tomar aqui um cafezinho. Aí você pega o café e começa a tomar. Isso naturalmente vai te dar prazer. E o cérebro vai sentir o prazer do café antes de fazer aquele seu relatório. E qual é a consequência disso? É que você começa a ensinar o seu cérebro que ele recebe o prazer antes do esforço. E isso, obviamente, não é benéfico. É como se você estivesse diante de um cachorrinho, ensinando ele a te dar as patinhas, mas você faz de um jeito totalmente errado. Ao invés de você falar, me dá a patinha, que então eu te dou o bifinho, você faz assim, olha, toma o bifinho, agora me dá a patinha. Ora, qual é a chance disso dar certo? Se você der o bifinho pra ele, ele vai sair correndo e vai curtir o bifinho dele. Depois ele vai voltar, mas ele já não vai mais te dar a patinha, porque ele já esqueceu daquilo. Então você deu primeiro a recompensa e depois veio o esforço. E, obviamente, isso não vai funcionar. É como se você pegasse um atleta olímpico. Primeiro você dá a medalha e aí depois você diz, bom, agora você tem que treinar todos os dias, acordar às 4 horas da manhã, treinar por 8 horas todos os dias. E aí sim, você vem aqui e a gente vai te dar os parabéns, mas a medalha já é dele. Então, neste momento, ele não tem mais nenhum tipo de recompensa. A recompensa já veio antes. Então, qual é essa primeira conduta? É exatamente pra que você evite criar e fortalecer isso que é, sim, uma certa forma de hábito. É um padrão que o cérebro vai aprendendo e a gente precisa quebrar os padrões que não nos ajudam. Então, ao invés de você primeiro tomar um cafezinho, ao invés de você primeiro abrir as redes sociais pra fazer aquilo que você tem que fazer, faça o inverso. Se proíba de ter esse tipo de recompensa antes de você fazer o que você tem que fazer. Então, se você tem um livro a ler, um estudo a ser feito, um relatório a fazer, antes de você deixar que o seu cérebro busque algum tipo de prazer, fala com o seu cérebro, tenha uma conversa séria, senta na mesa com ele e fala, olha, é o seguinte, cérebro, você vai ter o seu cafezinho, mas vamos combinar uma coisa? Primeiro a gente faz isso e depois a gente vai junto lá e toma esse café como uma forma de recompensa. Essa, então, é a primeira conduta. Inverter o que a gente faz de forma errônea, porque se você não fizer isso, você vai se tornar a cada vez melhor na arte de procrastinar. E muitos dos alunos que entram no Brainpower, eles dizem exatamente isso. André, eu não sei como, mas eu me tornei um profissional na arte de procrastinar. E é exatamente por conta disso. A gente vai fortalecendo dia a dia a ponto de que vira parte da nossa personalidade. E se foi construído, pode ser também revertido, como a gente faz dentro dos nossos treinamentos. Mas esse já é um primeiro ponto que é essencial que você faça essa inflexão. Essa, portanto, é a estratégia de número um e ela vai se conectar com a estratégia de número três. Mas antes disso, obviamente, vamos para a estratégia de número dois. Outro motivo que leva o cérebro a querer deixar para depois aquilo que você sabe que você tinha que fazer agora é quando você olha para alguma atividade e você fala, cara, isso não tem fim. Isso é muito complexo. Isso vai dar muito trabalho. É quando você olha para o processo de ir para a academia e você pensa que você tem que se arrumar, que você tem que colocar a roupa, que você tem que sair, que você tem que pegar o elevador, que você tem que pegar um carro, que você tem que ir na academia, que você tem que malhar, que você ainda tem que voltar, tomar o seu banho. E aí o ciclo se fecha. É quando você junta tudo isso e você olha para esse pacote e fala, nossa, quanta coisa! É quando você olha para um projeto pessoal que você tem a fazer e você simplesmente fala, cara, isso vai tomar talvez um ano, talvez uma década da minha vida. Simplesmente isso te afasta do desejo que você tinha porque você vê a complexidade. É muito mais difícil fazer algo que é complexo por natureza do que algo que é simplesmente um passo. É só isso. Eu vou aqui e faço isso e está resolvido. É exatamente essa, portanto, a segunda estratégia. É você simplificar e quebrar em passos menores aquilo que realmente é importante para você até que aquilo se torne um hábito. Porque quando se tornar um hábito, aquilo vai muito mais fluido e você coloca muito menos energia e muito menos esforço. Portanto, quebre as atividades em passos menores. Se você quer criar o hábito de ir na academia, faça exatamente isso. Começa simplesmente falando, bom, agora eu vou colocar o meu tênis aqui. Colocou o tênis? Bom, então agora eu vou até o carro lá embaixo. Aí você vai até o carro? Bom, agora eu vou até a academia. E vai simplesmente de passo em passo. Pode parecer uma coisa muito simples porque no fim você está quebrando uma coisa em várias coisas menores, mas no fundo, no fundo, é a mesma coisa, porém não é verdade. Porque quando a gente olha para o todo, é muito difícil a gente conseguir dimensionar as coisas, ter noção de quanto esforço é necessário. Às vezes, quando você vê uma atividade muito grande ou um projeto muito grande, parece muito complexo porque simplesmente não há como você avaliar de uma forma propícia. Qual é a estratégia? Quando você está, talvez no mundo corporativo, criando uma estratégia de um projeto novo, é você quebrar em etapas. Inclusive, cada etapa tem um modo de agir de uma forma diferente, tem um mindset diferente. Às vezes, tem até um responsável dentro da empresa que é uma pessoa diferente e quando a gente vai fazer isso no nosso dia a dia, a gente não faz isso. A gente simplesmente aglutina as coisas e fala, bom, agora eu preciso estudar. Agora eu preciso fazer o mestrado. Agora eu preciso isso. Poxa, ao invés de pensar que eu preciso fazer o mestrado, pensa simplesmente, bom, hoje é esse paper que eu preciso ler, é esse livro que eu tenho que estudar, é isso. Coloque algo menor na sua mente e vai ser muito mais simples para você. Então vamos para a terceira estratégia. Essa eu considero uma das mais simples e ao mesmo tempo das mais fortes para que você consiga já ter resultados imediatos. Que é simplesmente algo que vai parecer óbvio, mas a gente faz o óbvio de forma invertida, de forma errada. E ela é a seguinte, é você tornar o certo fácil e tornar o errado difícil. A gente faz exatamente o inverso. Quer um exemplo? Pensa comigo, o que você faz, o que você tem na gaveta do seu trabalho? Será que você tem os alimentos que você gostaria de comer? Em geral, o que as pessoas têm é ali um docinho, é um chocolate, é uma bala, é alguma coisa nesse sentido. E essa pessoa pode, talvez, querer ter um desejo de se alimentar da forma correta. Então, quando ela sente fome, o que é o mais fácil? É muito mais fácil você esticar a sua mão ali, puxar a gaveta e pegar uma bala, pegar um docinho, pegar um brigadeiro, do que simplesmente você, bom, estou com fome, agora então eu vou lá no supermercado, vou comprar uma fruta, e lá eu vou cortar a fruta e depois eu volto, aí eu continuo comendo. Ou seja, isso que era o certo ficou absolutamente quase impossível de fazer de tão difícil. Então, é exatamente isso que a gente precisa inverter. É tornar o certo fácil e o errado difícil. Então, se você quer eliminar doces, por exemplo, tira o doce de perto, deixa longe, ou tu, quiçá, nem compra esse doce, porque de repente você fala, bom, hoje eu queria um chocolatinho, então eu preciso, para comprar o chocolatinho, eu preciso sair, preciso me vestir, preciso ir no mercado, preciso ir em algum lugar comprar esse chocolate, aí você fala, deixa para depois, e de repente você pode ter naquela mesma gaveta, ou numa geladeira perto de você, as frutas que você queria. Então, fica muito mais fácil, porque você está com fome, você levanta e pega aquela fruta. Esse é o exemplo para algo que é na alimentação, mas o mesmo pode acontecer para a sua produtividade, para o seu foco, para a sua procrastinação. Então, torne difícil o errado. Se o que te faz procrastinar, de repente, é o seu celular, e ele é exatamente o que é, portanto, errado, porque está te atrapalhando, deixa ele longe, deixa ele numa outra sala, deixa ele numa gaveta fechada, e simplesmente, larga ele em algum lugar, que simplesmente se torna inacessível, e torne fácil aquilo que é o correto, ou seja, tenha-lhe fácil, sempre de mão, a sua lista de tarefas, sempre de uma forma organizada, aquilo que você precisa fazer, e isso vai fazendo com que o seu cérebro, vai surfando, naquilo que está ao redor de você, e aquilo que está longe, é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil. torne o errado difícil, e torne fácil o que é o certo. Esse é o seu papel, e é muito simples você ficar na gestão disso. Portanto, pegue esses três pontos que a gente conversou, e comece a organizar. Vamos lá, recapitulando, primeiro ponto, é você efetivamente, tornar a recompensa, algo que vem depois do esforço. E esse é o processo normal, se você tem um filho, você quer que seja assim, você primeiro quer ver o esforço, para depois você dar uma recompensa. A gente faz com os outros, algo que a gente não faz com a gente. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo é, quebre em passos menores, tornando mais fácil. E isso já liga com o terceiro ponto, que é tornar fácil, aquilo que é certo, e tornar difícil, aquilo que é errado. Isso naturalmente, vai fazer com que você tenha um pouco mais, de você mesmo, um pouco mais de controle próprio, nas atividades do seu dia a dia, e também, você consegue direcionar melhor, o seu cérebro. E obviamente, essa gestão do seu cérebro, é você tendo muito mais foco, para fazer aquilo que você tem a fazer. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, um link para você aprender, como você pode efetivamente, treinar o seu cérebro, para ter mais foco. É manter a sua atenção, aderente, aquilo que você se propõe a fazer. Porque uma vez que você eliminou, a procrastinação, qual é o próximo passo? É você realmente, manter a atenção ali, e não ficar simplesmente, divagando, pipocando a atenção, para simplesmente, tudo o que acontece ao redor, menos aquilo que você tem a fazer. O link para isso, está aqui na descrição desse episódio. Espero que você tenha gostado, e eu queria ouvir um compromisso de você, e não é comigo não, é um compromisso seu, com você mesmo. Coloca aqui embaixo nos comentários, em qual área da vida, você vai aplicar isso. Será que é para a academia? Será que é para os estudos? Será que é para o relacionamento? Para qual área da vida, você vai aplicar, essas três estratégias, que a gente conversou, no capítulo de hoje. E se valeu a pena para você, aproveita e marca aqui o like, se inscreve no canal, para a gente se encontrar, no nosso próximo episódio. Tamo junto. No brain, no game. Até mais.